A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça considerou lícita a exigência de processo seletivo público para ingresso em cooperativa de trabalho médico. No caso analisado, um médico oftalmologista alegou que atendia os requisitos exigidos por lei. Por isso, ajuizou a ação contra a cooperativa de trabalho médico para obter a imediata inclusão no quadro de cooperados. A primeira instância entendeu que a exigência de processo seletivo contraria o princípio da livre adesão e julgou o pedido procedente. A sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No recurso ao STJ, a cooperativa argumentou que o ingresso de cooperados é livre, desde que atenda aos propósitos sociais e às condições do estatuto, que incluem a aprovação no processo seletivo. O relator, ministro Vilas Boascoeva, afirmou que o princípio cooperativista da porta aberta ou de livre adesão não é absoluto, devendo a cooperativa de trabalho médico, que também é uma operadora de plano de saúde, velar pela qualidade de seu atendimento e pela situação financeira estrutural. Sendo assim, explicou o ministro, por força da lei, o interessado em ser cooperado deve aderir aos propósitos sociais doente e preencher as condições estatutárias. E é preciso que o princípio da livre adesão seja compatibilizado com a possibilidade técnica de prestação de serviços, inclusive porque, diante da natureza de operadora de plano de saúde, há responsabilidade solidária entre os médicos cooperados e a cooperativa. De forma unânime, a terceira turma deu provimento ao recurso especial interposto pela cooperativa de médicos para assegurar o direito de aplicação do exame seletivo, conforme previsão do Estatuto Social.